muito bem gente começa mais um podcast o podcast no contexto o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida da bíblia e da lição contexto bíblico deuteronômio e hoje nós vamos estudar o tema não se esqueça então não se esqueça das palavras que serão ditas aqui né e eu estou com aquele que não é Judas mas cuida das finanças da igreja pastor João Adilson e aí é o tesoureiro nosso tesoureiro aqui ó homem de Deus né Caio de Deus discípulo amado deixa eu segurar o salário dele ali para ele discípulo amado seja bem-vindo pastorzão deixa eu apresentar meu amigo aqui pastor Caio essa mente brilhante trabalha no departamento MIPES ASA aqui da PL é benção tá aqui pastorzão que nas horas vagas faz uma palinha na casa de papel né casa de papel grandia grandia e se você achar que eu pareço com o cara você coloca ele parece ou não parece nada ele parece beleza ou não parece agora você ouviu a voz do Adriano essa voz toda bem estrabucada dele o João Adilson falando com essa voz aveludada a minha aqui meio de né mas precisa ter um toque feminino não precisa alguém aqui para para embelezar essa mesa e eu tô aqui com a Kézia a Kézia é líder jovem lá na igreja do Itaim Paulista quero já mandar um abraço aqui o pastor Agnaldo Nicoletti toda a família do Itaim Kézia você é uma benção você é de Jesus e saiu da Globo e tá aqui com a gente para globalizar a missão por meio da palavra de Deus seja bem-vinda aqui Kézia olha só ai gente deixa eu testar oi gente voz de locutora feminina pessoal mas para novo tempo estou aqui nessa mesa maravilhosa né muito feliz agradecida pelo convite é literalmente globalizando tudo e eu quero né falar de como eu sou fã do Adriano né gente tô realizando um sonho hoje essa voz locutora que está sempre conosco nos podcasts eu sempre assisto e participo e dessa vez estou ao vivo um privilégio que legal o privilégio é nosso viu pelo menos você traz beleza para essa mesa viu é tão bom quando a gente não conhece a pessoa de fato né Kézia a gente consegue admirar de novo é que nem tem gente que admira até o Hitler não teve o privilégio de conhecer a gente passa conhecer aí muda algumas coisas mas a gente entende Kézia olha só ele sabe que eu amo ele né por isso que ele faz isso né eu percebi mas gente para você que está nos assistindo aí se você não curtiu o vídeo curta o vídeo se inscreva no canal e abaixo tem os links aí para você seguir a gente no Spotify e também lá no arroba ja.paulista leste no Instagram vai lá e curte o nosso perfil tá certo bom nós vamos começar aqui pedindo a benção de Deus e eu quero pedir para Kézia por favor Kézia pede a benção de Deus agora mesmo vamos orar querido Jesus eu te agradeço pelo dia eu te agradeço por essa oportunidade de compartilharmos juntos o aprendizado da tua palavra pai essa palavra que tem sido nosso pão essa palavra que tem sido a nossa vida que o Senhor nos ensine mais uma vez que através de nós todos os que estão nos ouvindo vendo tenham o privilégio de sentir o que sentimos quando estamos compartilhando essa mensagem poderosa nós rogamos essas bênçãos em nome de Jesus amém 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 bom gente vamos começar lendo nosso texto básico está em Deuteronômio capítulo 8 eu vou ler apenas alguns versos aí para a gente contextualizar né e olha que interessante a versão transformadora aqui ela é bem atual ela traz uma algumas palavras bem precisas e diz o seguinte ó verso 11 capítulo 8 verso 11 tenham cuidado para que em meio a fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam os mandamentos estatutos e decretos que hoje lhes dou quando ficarem satisfeitos forem prósperos quando tiverem construído belas casas onde morar foram departamentais no Mips e tesoureiros e quando seus rebanhos tiverem se tornados numerosos e a sua prata o seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos seus bens tenham cuidado não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus que os libertou da escravidão da terra do Egito então veja a lição que promete aqui né promete esse contexto de que nós precisamos nos lembrar do nosso passado de como chegamos até o presente momento né mas a tirinha aqui traz uma 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 coisa muito importante eu quero pedir para Kézia Kézia você que está antenada aí diz para nós aí o significado aí dessa tirinha que diz para nós aí aí eu curti muito a tirinha gente nossa a frase que eu mais gostei foi a última né quando o menininho entende enfim o que está sendo dito né ele diz ah é como dizer que o pai tá on né quando ali é o texto fala sobre que o senhor não dormita né é literalmente o pai tá on cara então se cuida que ele tá on tanto na aprovação tão nas bênçãos ele tá ajudando ele tá amparando tá provando tá no fogo mas ele tá onde toda forma tá ligado com a gente tá conectado tá olhando tudo tá vigiando e ele tem propósito em tudo a gente precisa confiar né mas eu gostei muito da tirinha tá galera tanto é nada né tipo ó se liga galera o pai tá on hein cuidado não nos abandona né bom entrando aqui na no nosso contexto né a gente vê o seguinte que toda a bíblia passa por um processo né cada cidadão que é citado na bíblia né tem uma história tem um enredo tal mas algo que é especial para os heróis da fé é que eles passam por dificuldades e nós chamamos isso na bíblia de provação caião você que veio lá do mundo da nova zelândia dos hobbits né tem sabedoria diga pra nós cara como ver bênção no meio do sofrimento cara no meio da aprovação como que Deus pode ser bom trazendo isso pra nós cara cara e dá pra enxergar a bênção no meio da aprovação então tem gente pergunta isso daí né realmente dá pra enxergar cara a aprovação é uma benção olha que Tiago diz aqui no livro que tem seu nome Tiago capítulo 1 verso 2 diz assim meus irmãos considerem motivo de grande alegria o passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegro sem lhes faltar coisa alguma olha que extraordinário cara eu não sei vocês mas eu já agradeci a Deus por passar por provação não sei não sei você jovem que tá ouvindo que tá participando com a gente aí se você tá aí passando um perrengue lascado aí com a sua escola com seu namoro com seus amigos e você olha e fala poxa Deus justo agora que eu precisava você me abandona eu não sei se você já orou agradecendo pela aprovação eu quero desafiar você a orar e falar senhor obrigado eu não sei qual é o objetivo ainda mas eu sei que se vem do senhor e aprovação vem do senhor é pra benção na minha vida isso é interessante a gente entender que a aprovação ela vem de Deus com o mecanismo de tentar nos modelar nos capacitar interessante que a aprovação é algo transitório não é um estado perpétuo é a gente não vive 24 horas da vida sendo provado porque ainda bem né eu só passo pouco tempo com você aqui né já imaginou essa permanência coitada napoleana ainda bem ela agradece mesmo pra cá mas cara pensa comigo você passar o dia inteiro provado não passa então é um estado transitório que que Deus quer fazer com isso pegar você que está num determinado ponto e te levar a outro ponto que você tem absoluta certeza jovem é pra mais perto dele é pra tua salvação pastor João você vê isso daí benção em provação como você vê isso aí com toda certeza pastor Adriano é o texto que o pastor Caio leu no final do texto diz que a vitória ela é certa e gostosa quando nós passamos por essas provações então as provações fazem parte da nossa vida e como disse já 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 falamos aqui é aprovação ela não é a vida toda elas são momentos que nós passamos são desertos que nós temos que atravessar e através desses desertos que nós passamos Deus molda o nosso caráter para coisas maiores eu lembro de uma aprovação que passei né a gente passou já por várias né eu lembro quando meu pai nos abandonou e eu ficava pensando tá Deus largando a gente aqui meu pai que era o homem da casa e cedo tive que aprender a trabalhar é aprovação também eu falo assim meu Deus eu sei que naquele momento do eu né ver meu pai ir embora tal e aquela situação que gerou mas me fez se tornar mais independente correr atrás do sustento né então o abandono a ausência do meu pai fez com que eu tirasse a bunda do sofá e fosse trabalhar e isso me trouxe transformou uma pessoa mais competente no que faço né quer dizer você já passou por isso de talvez naquele momento você não vê bênção mas depois puxa olha muito muito com relação ao sábado por exemplo eu trabalhei em uma empresa vocês já denunciaram aí que eu era global né eu fui muito provada com relação à guarda do sábado gente houve momentos em que eu fui exposta publicamente ali e eu orei muito a Deus me senti muito mal né mas isso permitiu que que o meu comportamento fosse um exemplo e tive gestores que chegaram em mim disseram olha Kézia por conta do seu comportamento hoje eu fui em um processo seletivo e eu contratei quatro adventistas porque eu sei que vocês não vão vir no sábado mas vocês vão bater a meta de quem vem então não tem o que me preocupar com isso então a bênção de Deus está sobre nós né então naquele momento da aprovação parecia ser algo muito ruim para mim nossa foi um momento muito constrangedor mas depois que ele me elogiou e que e que iam fazer um coffee break ou que iam organizar alguma coisa e ele sempre falava assim mas tem a Kézia galera vamos a Kézia não vem no sábado vocês sabem como é que é a rotina da Kézia então assim depois vem a recompensa das pessoas verem Deus em nós às vezes não é nenhuma recompensa física né tem um outro ponto também que é contrário ao que o Adriano falou que é o desemprego poxa vida gente olha houve momentos em que eu sou meio viciado em trabalho vou confessar aqui tá gente meio materialista mas o senhor tem me provado então assim às vezes estar desempregado pode ser uma bênção e a gente não sabe neste momento de pandemia muitos jovens perderam oportunidade de trabalho tiveram que trancar a sua universidade porque não podem pagar é todos nós estamos enfrentando cada uma sua dificuldade mas toda aprovação é uma bênção veja bem agora você tem tempo de evangelizar nas redes sociais agora você pode criar um grupo de oração e se dedicar a orar agora você pode visitar parentes que você não visitava para dar estudos bíblicos agora você pode ser Jesus com mais tempo você pode ser missionário num ano em missão você pode ir para para Manaus a gente vai ter a missão para Manaus ficar 15 dias lá a Kézia mas eu não tenho dinheiro quem é o dono da prata e do ouro é você não é se você está sendo provado se você sente que Deus está tirando o materialismo do seu coração te deixando desempregado ao contrário do Adriano né que teve que trabalhar seu desemprego também pode ser uma bênção agradece né agradece a Kézia pastor Caio a gente vendo toda essa experiência que você está relatando agora imagina porque que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque no contexto que nós estamos estudando aqui ele estava ali na planície de Moab prestes a entrar na terra prometida e agora está relembrando por que que passaram 40 anos lá no deserto qual motivo era necessário para que eles pudessem valorizar aquele momento ali aquele momento porque eles pudessem ter a confiança exata em Deus onde eles lutariam quer dizer para nós qual a lição que nós tiramos Deus permite momentos difíceis para justamente nos tornarmos fortes muito bom é uma é uma é uma coraça que ele a gente vai investindo né tem o pastor a mim uma uma vez falou o seguinte né que muitas vezes a gente pede para Deus nos livrar do sofrimento mas nós deveríamos pedir ombros largos para carregar o sofrimento né porque é algo bom benéfico para nós né mas gente avançando aqui na parte de compreenda fala que todo bem provém de Deus e é verdade né o crente né o crente eu sei que não é um fideísmo né acreditar de forma cega né mas veja é é possível pastor João é possível eu confundir meus méritos com os méritos de Deus ou seja eu tô tá acontecendo eu tô prosperando pá tô conseguindo eu consegui como que eu consigo equilibrar isso você conseguiu ou Deus te abençoou é muito comum isso acontecer de você dizer assim olha eu cheguei aqui pelo meu trabalho sim pelo meu esforço o meu suor o meu suor o meu salário 5 da manhã o meu carro a minha casa é é muito muito comum fazermos isso só que nós estamos relativas relativizando é Deus e o e a minha minha força é Deus é o que está por trás de tudo isso eu não sou nada quando eu olho a luz da palavra dele eu percebo que eu não sou ninguém tudo que eu tenho tudo que eu sou provém dele isso aqui exerce fé exerce confiança então nós não podemos fazer o que muitas vezes nós fazemos e como cristãos fazemos isso até comum não porque minha situação porque eu fiz isso eu fiz aquilo cuidado é um perigo e satanás nos usa nesses pontos aí João pegando um pouquinho disso que você tá falando é a gente corre esse risco de esquecer daquilo que Deus fez já na nossa vida às vezes a gente não entende é a gente não consegue fazer a leitura correta de saber onde estamos e como chegamos até ali se a gente olhar por exemplo o ar que a gente respira a proporção ali de oxigênio de todas as substâncias que são ali para para manter a vida humana as condições as condições clima tudo cara já é motivo suficiente para a gente entender que a gente não é nada que a gente é 100% dependente do criador é verdade cara os batimentos e todas essas coisas e algumas pessoas que se esquecem poxa que foram gerados que precisaram ali serem alimentados por um cordão umbilical nasceram em condições ali aonde eram dependentes de pais da mãe e tal e esquecem disso cara sabe eu fico eu fico pensando porque às vezes eu converso com algumas pessoas eles dizem assim cara eu acordo sete horas da manhã faço isso e tudo que eu conquistei foi com a força da minha dedicação com isso aquilo outro aquilo que Deuteronômio fala algo semelhante aquilo que Nabucodonosor fala em Daniel 4 capítulo capítulo 4 verso 30 que ele vai ali na planície ali ele sai na sacada do palácio olha aquela planície bonita de Babilônia e fala olha Babilônia que eu construí com a minha força com o meu poder tal 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 e nos versos seguintes aparece Deus destronando o camarada e fazendo ele viver entre os animais é semelhante acontece por exemplo quando a gente pega a história do grande conflito né a gente tem um anjo lá bonito belo poderoso que na cabecinha dele entendeu que ele era belo e poderoso por si só é verdade e aí ele começa uma rebelião no céu e traz todo esse transtorno né então é uma ilusão né para você que está nos ouvindo nos assistindo aí entenda que é uma ilusão é dizer que você conquistou ou se mantém no poder pelos seus próprios méritos porque existe há uma necessidade de uma base essa base Deus que nos proporciona né verdade a gente preza muito na performance humana cara a gente olha e preze a sociedade hoje tenta emplacar isso na cabeça da juventude dizendo cara é a tua performance que as pessoas vão avaliar não é o teu princípio não é o teu caráter mas é a tua performance e a gente migra dessa 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 falácia secular para dentro também do universo bíblico cara Deus vai me avaliar pela minha performance eu sou um cara bom se eu conquistar isso as pessoas os irmãos da igreja vão me olhar diferente meus amigos vão me olhar diferente coach né é o coach cara exatamente eu quero sempre estar impressionando quero sempre estar lacrando o pastor sabe que eu lembrei eu não sei se vocês lembram daquele super herói que eu falava assim terra fogo ah e não se esqueça o poder é de vocês exatamente é mentira você não tem poder pela união dos seus poderes mentira pra você se você viveu essa época sinto muito lamenta acabou o sonho gente não temos poder eu vou ler um trecho aqui do livro caminho a Cristo o trecho está no capítulo comunhão gente leiam o QR code tá maravilhoso eu separei dois dois textinhos é o primeiro primeiro diz entregando-nos a Deus temos necessariamente de renunciar a tudo que deles nos que dele nos separe então pode ser que a gente precise renunciar à rede social a curtida ficar postando a nossa vida uma falsa felicidade né e o segundo texto é muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos então a gente foge da aprovação a gente quer viver essa vida de mentira nas redes sociais uma vida feia que a gente quer dizer assim foi eu sabe quanto vocês estavam falando aí fui eu fui meu só eu lembro às vezes dos nossos pais né você tá achando que tudo vem de graça nessa casa né eu trabalho para pagar água para pagar luz e vocês não tiram nota boa na escola a única coisa que vocês têm que fazer estudar né é na verdade a gente já tem isso que vem dos nossos pais de eu né provei eu providenciei para vocês mas a gente precisa entender que é um contexto diferente eu tô usando o exemplo dos pais mas isso fica tão comum para a gente que quando a gente passa numa entrevista aí eu consegui aí quando a gente às vezes aí ganhei um milhão de seguidores eu consegui um milhão de seguidores né então a gente precisa tomar muito cuidado a galera tem que tomar cuidado e a gente observa que hoje em dia isso de dizer o eu é muito forte é muito forte mesmo é que o Tiago fala assim né que o Tiago Deus fala que tudo que é bom desce lá do céu né e ele e ele é Deus distribui né para nós né deixa só opa vamos lá complementando um pouquinho aqui no contexto tem uma frase maravilhosa até anotei aqui diz assim que o Senhor o disciplina como um pai perfeito é que deseja o melhor para os seus filhos reconhecendo que o orgulho de coração é a raiz de todos os males então Deus permite às vezes as situações adversas adversas da vida para corrigir o seu filho porque qual o objetivo dele a vida eterna amém exatamente exatamente show de bola gente vamos avançar aqui na questão do comente e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de pão né fé e pão é Jesus usou esse texto né a gente vai depois ler um pouquinho sobre isso mas eu queria lançar aqui para vocês né como assim a Bíblia diz assim não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus né como que isso é real é prático como que funciona isso né poderia falar Caio sobre isso claro o que que seria na prática não viver só de pão mas da palavra de Deus a gente parece que já nasce correndo atrás do pão e entenda pão aqui tudo aquilo que é fundamental para a existência de um ser humano nessa terra as nossas necessidades tudo das primárias as supérfluas qualquer uma delas a gente nasce a gente acorda todos os dias correndo atrás do pão é correndo atrás do emprego é correndo atrás do dinheiro para pagar a dívida é correndo coisas que saciam a nossa alma e o ser humano ele acaba entrando nesse nessa vida louca atrás do pão e eu pergunto a nossa fé para onde que ela vai aonde está embasada a nossa fé é por isso que esse isso é uma coisa muito importante jovem que você precisa entender quando a Bíblia fala lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus é uma pura verdade é verdade você precisa entender cara que ah pastor mas vou viver de fé cara a Bíblia que responde não sou eu diz que o justo vai viver pela fé fé em quem não no pão material mas no pão espiritual naquele que se considera o pão que está acessível a todas as pessoas aquele que está à disposição de alimentar e saciar não apenas o físico mas o espiritual emocional e a gente vê tantas pessoas e eu me lembro do caso Adriano quando aquele cantor sertanejo talvez alguns nem lembrem dele mas o leonardo o leandro que era irmão do leonardo quando ele teve câncer lembra o leandro leonardo eu não lembro eu não canto é o amor eu esqueci o nome da música fala a música dele eu não lembro não é o amor não eu não lembro a música dele então mas eu não lembro a música dele e o leandro o leandro ele chegou e falou assim chuva no meu quarto é isso aí ó é meu Deus eu lembro pensa em mim eu lembro pensa em mim chore por mim você já ouvi isso em algum lugar essa daí tocou muito no glório dele cara pensa quando esse cara estava com câncer ali ele chegou numa entrevista e disse o seguinte eu daria toda a minha fortuna meu pai para encontrar neste momento a cura para a minha doença nossa cara quebra o coração da gente o cara milionário bilionário sei lá quanto dinheiro ele tinha na época ou tem ainda hoje o pão físico não pôde suprir a necessidade física espiritual e emocional que ele tanto precisava não necessariamente o pão espiritual seria a cura exatamente que é o que muitas pessoas procuram hoje nas igrejas que o pão espiritual que a palavra que o senhor seja o que a gente acha que ele deve ser a cura na verdade naquele momento o pão espiritual poderia ser o consolo para aceitar melhor lidar melhor para que a família naquele momento estivesse melhor amparada pelo senhor não estou dizendo que não estiveram estou fazendo uma suposição então em momentos em que a gente precisa de exercer a fé como na guarda do sábado que o jovem cristão é muito provado gente eu fui muito provada na universidade fui muito provada no meu trabalho eu tive que ter fé para sobreviver olha eu vou falar para vocês eu sou do Itaim Paulista é um lugar humilde eu não sou do Itaim Bibi não nas entrevistas de onde que você é eu sou do Itaim Bibi eu falo não é paulista mesmo e a gente tem que falar com humor que é para não ser algo negativo então eu particularmente tive que encarar a vida meu pai é pedreiro minha mãe é costureira sempre foram muito ativos na igreja foi desbravadora desde pequena minha mãe costurava meus uniformes ia lá no Braz comprar o tecido com o maior sacrifício então assim eu fico observando às vezes o que é aprovação o que seria o desenvolver da fé é que quando você vira um adulto quando você vai para a universidade tem mãe tem pai e aí quem é o teu pão cadê a tua fé nessa hora e aí nesse momento é que eu percebi que eu tinha fé quando eu fui provada na universidade quando eu fui provada no trabalho eu vou contar aqui que eu particularmente quando eu iniciei a minha carreira profissional na Editora Globo eu entrei na área de atendimento eu saí de lá na área administrativa eu fui promovida várias vezes dentro da empresa e por quê? fui eu? não, foi Deus mas foi fácil eu fui humilhada porque era guardadora do sábado publicamente e em outros momentos o meu chefe chega e diz olha Kézia contratei mais quatro adventistas só por causa de você porque eu sei que vocês não trabalham no sábado mas rendem igual quem trabalha não preciso me preocupar que vocês vão dar resultado que legal então assim é muito bom ver que no momento que você é aprovado você está chorando lágrima de sangue mas depois o senhor vem e o senhor ele honra e não é pra nossa glória a gente vê nitidamente que ele é louvado que ele é exaltado que ele é o Deus maravilhoso essa fé sabe Kézia nos dá a certeza de que Deus está no controle ele está no centro do universo utilizando das provações e das lutas pra proporcionar salvação pra aqueles que confiam no senhor essa é a verdade é o que ele faz pra gente que você entende esse negócio de fé e pão que como é isso eu acho que o acho que não a certeza o nosso corpo precisa de pão precisa de alimento pra você ter força você ter vigor quase na hora do almoço estou pensando já aqui onde eu vou comer onde eu vou comer é Fabrício onde eu vou comer é Fabrício o Caio vai te pagar o almoço hoje tesoureiro falou falou tá falado eu sei o orçamento dele então tá bom muito bom o nosso corpo precisa de pão pão material a nossa vida espiritual também precisa de pão e qual é o pão que nós temos que nos alimentar na vida espiritual porque na vida espiritual nós precisamos de fé agora pra revigorar minha fé eu preciso desse pão e esse pão ele tem que ser diário que pão é esse é a comunhão com Deus muitas vezes a gente tem muitos famintos mortos de fome não se alimentam direito pessoas morrendo por inanição espiritual e comer inanição espiritual é verdade muitos estão na igreja obesos espirituais também ok só sermãozinho papando ninguém quer missão ninguém quer evangelizar é verdade tem vergonha do senhor agora um outro detalhe no caso de Jesus lá no deserto da tentação quem ofereceu o pão pra ele quem foi satanás foi satanás então cuidado quem oferece o pão pra tua fé nós temos a fonte a palavra de Deus por isso que no início tem aqui nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus é eu tô entendendo aqui gente que viver de não só de pão é não viver só das minhas necessidades ter o olho só no meu umbigo né mas entender que eu tenho necessidades e Deus sabe e pela fé eu creio que Deus vai nutrir vai dar e eu quero mencionar aqui uma cena de sábado agora na igreja onde teve um momento recolhimento das ofertas dos dízimos que também é um momento de fé devolver o dízimo dar a oferta é questão de fé não tem muita lógica apesar da bíblia dar razões pra você fazer isso e eu lembro da cena de um senhorzinho de mais de 80 anos quando começou o momento de adoração o senhorzinho sem ajuda de ninguém se levanta com dificuldade e ele vai caminhando no meio do centro assim da igreja as crianças passavam porque a doxologia a pessoa se levanta vai pro centro vai lá entrega a oferta e volta e eu lembro daquele senhorzinho caminhando e eu fiz questão de olhar pros jovens que estavam em pé no fundo da igreja não sei porque eles ficam no fundo da igreja mas estavam lá no fundão aí eu falei assim olha lá turma esse é o sermão melhor sermão que você vai ouvir hoje e eu ia pregar esse é o melhor sermão que vocês vão ver hoje olha só e eu conheço aquele cidadão aquele irmão eu sei que ele não é ele ganha gente aposentadoria e no mundo que nós estamos viver de mil reais e ainda se levantar pra entregar o dízimo e oferta e isso sim é na prática não só ver de pão mas da palavra de Deus ele se alimenta do alimento correto verdade e Deus supri supri as necessidades a necessidade dele tem um texto aqui do contexto que diz assim que o objetivo da palavra é produzir fé e confiança esse negócio de ah não eu vou ouvir só louvores eu não vou ler a bíblia não eu conheço uma galera então gente a palavra é alimento nós precisamos estudar a bíblia conhecer o espírito santo conhecer a ação dele em nós conhecer o sacrifício de Jesus precisamos sim estudar o tabernáculo entender como funcionava pra que hoje a gente tenha gratidão na graça maravilhosa que nos ronda às vezes a gente vive uma vida de cristianismo sem conhecimento da palavra e a gente vive tão alheio a coisas tão maravilhosas que estão disponíveis eu acho que o conhecimento da palavra de Deus nos conscientiza do quanto somos provados e nos ajuda a enxergar a provisão divina na aprovação isso mesmo eu vou ler um texto aqui na nossa vamos avançar gente vamos para o momento hipertexto você que está aí em casa assistindo pelo celular pode colocar nos comentários aí a sua palavrinha da nossa rede semântica eu quero ler o livro de Isaías eu vou lá para o capítulo deixa eu ver aqui 33 deixa eu lá Isaías 33 quero ler com vocês a partir do verso 14 e diz o seguinte os pecadores em Sião tremem de medo o terror se apodera dos ímpios quem pode conviver com esse fogo consumidor quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras os que são justos e íntegros que não lucram por meios meios desonestos que se mantém afastados dos subornos que não dão ouvido aos que tramam assassinatos que fecham os olhos para o mal toda tentação de fazer mal esses habitarão nas alturas as rochas dos montes serão sua fortaleza terão provisão de alimento e não lhes faltará água é fenomenal diz que aqui aquele que é justo não vai faltar o suficiente então muitas vezes a gente fica aí pensando aí mas peraí eu estou desempregado eu vou trabalhar mas eu trabalho no sábado não não eu preciso comer mas o que estão me oferecendo para comer não é aquilo que Deus quer então a gente tem que entender que não só de pão virá um homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus né então gente olha só vamos vamos aqui para a palavrinha chave né nosso hipertexto é felicidade 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 é a gente pode até filosofar sobre isso né mas felicidade a gente não tem de maneira plena aqui hoje mas é possível ser feliz é possível ser feliz aqui dentro daquilo que Deus nos proporciona né então eu pensei algumas palavrinhas aqui para colocar né felicidade eu coloquei a palavrinha entrega para você ser feliz no caso que nós estamos estudando aqui temos que nos entregar mesmo que nos custe algo né e aí na questão dos bens materiais quer dizer que palavrinha você colocou ou palavras que você pode mas toma cuidado que o Caio copia todas viu o Caio poxa eu estou aqui vacilando só aqui de olho só eu ainda escrevi de vermelho discretíssima pessoa né eu coloquei várias palavras gente porque no contexto da lição para mim a felicidade veio como eu vou escolher a palavra equilíbrio a felicidade no contexto da lição eu acho que uma pessoa feliz literalmente é uma pessoa que consegue passar pelas provações consegue lidar com momentos difíceis consegue lidar com momentos felizes sem perder as estribeiras quando você tem um equilíbrio quando você encontra isso na comunhão com Deus diariamente buscando dele e você consegue viver em equilíbrio você é feliz porque quando você perde o equilíbrio você precisa de ajuda eu meia quantas vezes a gente vai parar lá no terapeuta ai meu Deus perdi as estribeiras perdi o controle e ai depois de uma boa conversa depois de orar bastante você encontra de novo o equilíbrio e você fica feliz de novo então pra mim é muito bom e ai as outras palavras né vai ó perdão descanso Jesus resiliência aceitação maná provisão tudo isso quando eu pensei em felicidade no contexto da lição veio fluindo na minha mente todas essas palavras amor resiliência gente só através da provação que eu vi aqui aumento aumento de salário né pastor João nós continuamos aqui também acho faz parte mas é temporária e você a felicidade o que você fez a palavrinha chave são tantas palavras como disse a Kézia que é difícil de colocar aqui mas vou pegar a ideia dela ali que ela usou equilíbrio eu uso uma palavra sensibilidade sensibilidade você tem que ser sensível a algumas coisas que acontecem na sua vida tem que ser sensível quando Deus está falando contigo quando você está longe de Deus quando você ouve a voz do Espírito Santo porque a situação quando você até aqui a lição no contexto diz o seguinte que a felicidade completa é quando a pessoa dentro do aspecto psicológico ela passa por perdas frustrações ela passa ali por uma situação atípica na sua vida e no final aquilo acaba atingindo o objetivo dela então isso aí é o contexto da felicidade mas pra tudo isso precisa de equilíbrio sensibilidade entrega confiança tudo isso eu penso que é faz parte do processo felicidade e aí você é um cara feliz alegre diz pra nós posso dizer que eu sou mesmo e aí cara cara eu coloquei aqui três palavras e vou falar de uma delas que é promessa felicidade pra mim tem a ver com promessa tudo é ancorado naquilo que eu deposito ali a minha esperança Cristo ele olha pra mim e diz assim cara no mundo você vai passar por aflição você vai passar por desemprego você vai passar por tantos problemas mas não esquece tem de bom ânimo ele está dizendo assim seja feliz porque eu venci o mundo por você amém então a promessa ela nunca pode estar desvencilhada da felicidade todo aquele que crê nas promessas do Senhor todo aquele que confia no Senhor ele é feliz porque a alegria do cristão ela é ultra circunstancial ela não está atrelada a circunstâncias boas ou más o que você passa mas ela está atrelada em Cristo então ela não está atrelada no trabalho no salário que eu tenho na esposa ou marido que eu tenho a felicidade está atrelada em quem fornece a verdadeira felicidade é ele tudo vem dele tudo provém dele você usou o texto de Tiago descendo do pai das nuvens do qual não assombra nem variação de mudança felicidade de Cristo é plena é perfeita não é um sentimento apenas essa felicidade é uma pessoa encarnada que veio nesse mundo e morreu para nos proporcionar a felicidade e vai voltar daqui a pouquinho para nos dar felicidade eterna a nossa bendita esperança a nossa bendita esperança se nós não temos a nossa bendita esperança no nosso coração nós não temos felicidade por mais que você tenha dinheiro por mais que você tenha posses não é só de ouvir a gente fica feliz carro zero carro zero não sei quantos milhões de seguidores mas quando você põe a cabeça no teu travesseiro você realmente é feliz é a pergunta que todo mundo tem que fazer eu vejo também que tem um aspecto na felicidade condicional existe uma condição Deus ele não dá felicidade incondicional para nós existe uma condição e tocando no livro de Tiago novamente a gente vê lá Tiago falando assim olha gente quando vocês falarem fizerem planos lembre-se se Deus quiser eu farei coisas se Deus quiser eu terei isso se Deus aprovar eu terei isso vejo que Tiago coloca essa condição de que não é pelo meu desejo pelo meu esforço mas se Deus assim permitir eu consigo agora Kézia usou o equilíbrio você usou a promessa eu usei a palavra sensibilidade só que para a palavra de Deus na lição no contexto a felicidade é harmonizar a minha vontade com a vontade dele e isso nós vamos experimentar felicidade que algo por mais que seja grandioso nessa terra não vai trazer como a vontade de Deus na minha vida harmonizado com a minha vontade a vontade dele aí nós vamos experimentar a verdadeira felicidade ai eu fiquei curiosa com uma coisa gente tem uma pergunta aqui que fala assim que quando a vontade de Deus não coincide com a sua como você se sente e eu fico super curiosa de saber como os pastores se sentem nesse momento o João respondeu o João respondeu ai na lata sem até antes você perguntar é João harmonização submeter a minha vontade de Deus e é experimentar né João um pouco já dessa alegria do céu aqui na terra porque eu gente eu reclamo eu e Deus é DR pastor eu reclamo debato rebato e depois eu admito e aceito réplica e vai embora ajuda dos universitários como que vocês pastores lidam com isso porque pra nós jovens vocês são uma referência então a gente imagina que quando vem vocês querem uma coisa e vocês oram ao senhor e o senhor fala assim não ai vocês falam ai tudo bem senhor eu te amo é isso que acontece com os pastores nananina não mas o cara vai te responder nananina não mas nunca você pode ter certeza que eu tenho várias DRs todos os dias eu já tenho algumas já pra hoje a tarde com Deus já tá ajeitada de alguns questionamentos e ele vai me responder se não me responder eu vou pedir a ele paciência pra esperar e tenho réplica tréplica e a nossa vida a gente é tudo humano eu sou dedo você sabe só pra responder uma coisa que as vezes os jovens falam tá pastor tal eu quando era pequeno eu achava que pastores eram produzidos num outro planeta perfeito que Deus pegava esses homens e jogava aqui na terra e falava assim agora vocês vão pastorear o meu povo e eu percebi e experimentei que ser pastor é nada mais nada menos de que alguém pecador miserável que depende demais da graça de Deus mas se colocou ali a disposição 24 horas pra servi-lo e ser moldado com muita força com muito custo de acordo com a vontade de Deus eu jurava que o Caio veio de outro planeta mas vamos continuar respondendo a tua pergunta sabe como que acontece quando Deus não não dá certo com as minhas eu choro choro eu lembro de um choro que eu tive foi no escritório quando eu queria que a minha filha ficasse viva no hospital eu chorei eu quero senhor eu quero senhor chorei tanto que foi um momento de silêncio depois pensando e Deus falou assim Andreano nunca prometi que daria um filho pra você nunca te prometi eu falei puxa vida tô te cobrando de algo que eu nunca nunca o senhor mesmo me prometeu e eu levantei no escritório toca o telefone minha filha tinha falecido no hospital então pra você jovem que tá assistindo ouvindo nós somos seres humanos e Deus não fica bravo com as nossas dúvidas nossos questionamentos né o que ele fica chateado é quando a gente quer resolver pelas nossas próprias forças e as bênçãos que ele atribui pra nós nós jogamos nas nossas coisas somos nós né isso é muito tem uma história pastor eu li um livro mais jovenzinho sou jovem ainda mas mais jovem que o cara quando eu era jovenzinho eu li um livro se não me engano na trilha dos pioneiros e ele tem uma história é chegou um pastor na casa viajando a cavalo visitando os membros chegou na casa de uma senhora estava com o filho acamado e ela pediu oração e o pastor se ajoelhou e fez a oração pra restabelecimento da saúde do filho no meio da oração a mulher disse assim não senhor pastor para da sua oração eu exijo que você peça cura a Deus eu exijo aí o pastor exigiu aí o pastor lógico aceitou e acabou fazendo oração pedindo a cura pra aquele rapaz que estava ali acamado a história conta que o pastor foi embora o moleque se restabeleceu mas depois ele se desviou se tornando um grande bandido então a história na trilha dos pioneiros mostra o seguinte a minha vontade tem que estar atrelada à vontade de Deus se não for isso eu acho que não existe felicidade agora é fácil falar de jeito nenhum nossa muito sério isso fiquei reflexiva até a lição ela fala sobre o relativismo da vontade de Deus com a minha vontade é muitas vezes a gente não compreende até um jargão dizer assim mas é uma realidade somos nós seres infinitos entendendo o propósito maior de Deus e aí já lança aqui pra nós avançando aqui na parte de compartilho a palavra de Deus é vida e essa é a promessa que Deus vem trazer vida vida em abundância mas como gente conciliar esse negócio de ter alegria no sofrimento Paulo parece até masoquista mas ele não é com certeza mas o cristão gente é igual eu falei a gente muitas vezes ora pra Deus tirar o sofrimento mas o sofrimento faz parte da caminhada de fé mas como ver alegria no sofrimento Caio como ver isso talvez alguém está nos assistindo e esteja passando quem sabe perdeu alguém está desempregado está sofrendo e está clamando a Deus e como ver alegria nessa situação mano eu vou tentar dizer aqui como eu lido com isso boa eu acho que a melhor forma isso der é pela experiência quando a gente sofre a gente chora a gente sente dor a gente tem hora que quer fugir do problema e esse processo que a gente pensa ser o crisol é como se Deus estivesse purificando do ouro colocando numa bacia ali elevando a sua temperatura é um processo que queima às vezes sabe dói dilacera e se você focar apenas para o processo você vai chorar e vai se frustrar mas quando você começa a olhar para o resultado final você consegue ser feliz e experimentar a felicidade dentro da aprovação eu não sei se estou conseguindo ser claro sim mas há uma ação um processo e um resultado então se alguém está nesse momento sofrendo está na ação está na ação no processo ele precisa olhar para o resultado então eu lembrei do texto agora que diz assim o choro pode durar uma noite toda mas de manhã é muito porque é o resultado eu tenho um testemunho vou abrir meu coração aqui ó nessa roda de pastores estou na roda ungida posso abrir meu coração qualquer coisa vocês me dão penitência e eu paro brincadeira eu particularmente não tinha um sonho de ter uma família eu não tinha um sonho de me casar ter filhos no aventureiro e as minhas amigas todas tinham eu fui madrinha de todo mundo com maior alegria mas que ninguém me impusesse que eu fizesse isso e alguns anos atrás acho que acredito 24 meses alguma coisa assim a minha irmã mais nova se casou e a minha família é muito envolvida né e a gente se envolveu nos prepara casamento é tudo de bom né gente e o irmão mais novo tá liberando o quarto a gente dividiu o quarto quase que eu ô Flávia beijo pra você te amo viu ela tem essa mágoa até hoje e eu quando ela mudou eu falei aleluia o quarto é meu então enfim minha irmã se casou e aconteceu algo inesperado no dia do casamento da minha irmã o meu avô materno faleceu no mesmo dia meu avô faleceu com 94 anos lá na Bahia e ele tem neto bisneto trabalhou na roça na inchada até dias antes de descansar aceitou Jesus foi batizado descansou no Senhor viveu o coração dele trabalhou e o médico disse olha o coração dele trabalhou e dormiu no mesmo dia imaginem a aprovação a aprovação você tem o casamento não vai dar pra cancelar porque ele faleceu no dia né e aí a minha mãe teve que lidar todos nós e eu tive que lidar com aquela situação mas Kézia que bênção que vem disso que você vai chegar nisso ou não vai que isso tem a ver quando meu avô descansou e que naquele momento estavam enterrando meu avô na Bahia e a minha mente estava voltada pra minha irmã no altar junto com o meu cunhado que hoje é meu irmão por consideração e o pastor celebrava a união de um novo casal que ia construir uma nova família eu senti muita gratidão porque meu avô um dia fez isso porque minha mãe e meu pai um dia tiveram o privilégio de construir uma família e eles sempre se esforçaram muito pra que fosse uma família adventista uma família cristã e como eu quero ter a moral de dizer pra Deus eu não quero ter uma família que é o plano dele pra nós que façamos parte de uma família que construamos uma sociedade que multipliquemos a sua palavra que contemos as histórias né e Jesus me moldou nesses últimos 24 meses meu plano era investir na minha carreira isso nunca foi novidade pra nenhuma amiga sair do Brasil viver fora do Brasil viver plenamente solteiro economicamente independente e meu coração mudou eu não sei explicar o que aquela aprovação fez comigo eu não sei explicar eu mudei de ideia agora eu sinto vontade de ter uma família de compartilhar minha vida de ter um filho no aventureiro gente ô pai eu não acredito que eu tô dizendo isso quem me conhece sabe então o Senhor tem me moldado muito e molda mesmo de uma dor como essa surgiu algo tão lindo dentro de mim então assim parece que nós que somos jovens somos sufocados com a ideia de que se você decidir uma coisa com 17 anos você tem que ser aquilo pra sempre você pode você consegue não é assim a gente pode mudar de ideia a gente pode aceitar os planos de Deus na nossa vida as provações e as dores elas vêm também pra isso pra fazer com que a gente cumpra a vontade de Deus nessa terra aprender a entender que nem tudo é do jeito que a gente quer e tem muitas coisas boas que vem disso às vezes aquilo que é bom não é bom pra mim quer dizer aquilo que eu acho que é bom não é bom pra mim mas gente vamos avançar que o nosso tempo está esgotando e eu queria já na parte final aqui falando sobre tentação e jogar o pastor o pastor João na fogueira pastorzão existe diferença esse negócio de tentação e provação como você explicaria palguinha aí que fala mas peraí é tentação isso aqui ou é provação qual a diferença que você pode nos ajudar a entender aí é complicada a pergunta é difícil você sabe o cara e consegue consiga responder melhor do que eu aí né meio de outro planeta já sei tem mais conhecimento aí cara a tentação eu vejo como algo que brota de dentro de nós mas como brota de dentro de nós o diabo usa tentação porque na nossa vida a gente dá indícios a gente dá assim aberturas de algo que a gente gosta que a gente quer e ele usa aquilo exatamente para nos destruir então a tentação ela vem de dentro de nós e é usada pelo diabo para destruir você porque de dentro de nós se eu quero um celular e eu começo a ver que o meu amigo tem um celular igual esse que eu quero dando sopa e o diabo fala assim olha você tem a oportunidade de pegar e levar embora deixa eu guardar o meu aqui você está entendendo é mesmo a tentação tentação não é pecado mas quando você coloca na sua mente que vai executá-la ali já começa o processo da execução do pecado aprovação não aprovação ela vem de Deus a tentação vem do diabo para te destruir aprovação vem de Deus com o intuito de te transformar de te salvar de fazer na tua vida essa metamorfose e fazer de você uma nova criatura em Deus show de bola eu vejo assim a tentação como você falou a tentação vem para destruir é tudo aquilo que nos leva a pecar e aprovação vem para construir é tudo que leva a construir um caráter melhor eu lembro que eu fiz uma pergunta para a igreja é bem capiciosa mas eu fiz eu falei assim estou desempregado estou desempregado sofri a Deus entendo que a lei está em vigor enfim estou desempregado de repente surge uma vaga de emprego para trabalhar no sábado pergunto perguntei para a igreja isso aqui essa proposta é uma tentação ou uma aprovação? eu acho que é uma tentação uma tentação? é ou uma aprovação? eu acho que é uma tentação você já está desempregado então muito bem agora olha o raciocínio aprovação vem antes para preparar você para não cair na tentação aprovação é estar desempregado e confiar que não só de pão viverá um homem mas de toda palavra sai da boca de Deus então a aprovação é que você já está desempregado confiando que Deus vai prover e quando aparece esse serviço não é de Deus mas é do inimigo olha isso show de bola muito bem então vamos terminar aqui considerações finais pastor João que você consideração se daria para um jovem que está passando por provações tentações palavras de esperança para essa pessoa eu tenho duas um texto bíblico e uma frase de Mário Quintana texto bíblico combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada não somente a mim mas a todos que amarem a sua vinda então eu acho que nós todos nós temos que ter a fé de Paulo e a certeza daquilo que nós estamos fazendo hoje Paulo tinha essa certeza combatiu o bom combate Mário Quintana ele tem uma frase não venci todos os todos os dias mas eu perdi todos os dias que deixei de lutar puxa então a vida é uma luta então todo dia que você se acorda que você se coloca diante do mundo de mais um dia de trabalho você está correndo o risco de ser tentado ser provado e aí eu pergunto como é que está a tua fé muito bom Kézia aí eu tenho a minha consideração gente é provérbios vocês falaram das promessas aqui eu separei essa promessa para mim hoje para que ela me ajude nas minhas lutas então eu separei aqui os versinhos do 1 até o 4 que diz assim filho meu se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento a sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração o entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento então eu louvo a Deus pela lição agradeço a oportunidade de conhecê-los de estar com vocês e falando de provação gente a gente precisa buscar o Senhor como a prata e como o ouro a gente trabalha 9 horas por dia para ter salário e quanto a gente procura por sabedoria por dia então que a gente possa focar porque vem do Senhor tudo isso muito bom Caião palavras finais quero sim agradecer o momento de estar aqui com vocês com os amigos aqui quero falar para você jovem desejo primário de Deus não é a sua felicidade cara não é a sua felicidade lindona desejo primário de Deus é a sua salvação amém ele vai usar das provações porque ele te ama ele vai fazer você andar às vezes no deserto para que você encontre ali o refúgio nos braços daquele que é o amor é a felicidade e a sua salvação Deus abençoe tua vida firme aí no estudo da palavra de Deus e um prazerzaço estar com vocês aqui minha gente muito bom pastor João João Dilson ora para nós claro por favor oremos muito obrigado pai pelos momentos que aqui passamos estudando a tua palavra e pedimos ao pai que nos ajude a cada dia sermos melhores e que possamos a cada dia abrir o nosso coração a nova experiência com o Espírito Santo e que possamos um dia estar contigo nas nações celestiais amém fazemos isso não que exista algum merecimento em nós mas pela tua graça infinita imploramos amém amém é isso gente obrigado pastor Adilson obrigado Kézia valeu Kayão e você que está nos assistindo até agora se não curtiu o vídeo é o momento de curtir de compartilhar e claro se inscrever no nosso canal também abaixo no link aqui na descrição tem link para você seguir a gente e nos vemos aí se Deus quiser na próxima oportunidade tá bom valeu tchau tchau